Olha, durante as audiências da CPI, você deve estar se acostumando a ver alguns senadores citarem sempre os mesmos exemplos, sempre as mesmas pessoas e nomes como um tal de Didier Raul e outros cientistas que estariam aí por trás da base, do apoio desses medicamentos como a cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, etc. E também o nome de algumas cidades que teriam utilizado com sucesso esses tratamentos ditos preventivos ou precoces. Uma hora chamam de uma coisa, outra hora chamam de outra. É um jogo de palavras para confundir você. E também é para confundir você a questão de inventar que um remédio barato e acessível, como a ivermectina e a cloroquina, remédios para malária, remédio para vermes, enfim, que esses remédios tivessem realmente utilidade para combater o vírus ou para diminuir os seus sintomas. Isso não existe. A maior parte, massiva maior parte da comunidade científica que realmente entende disso, que não é oftalmologista, que não é ortopedista dando pitaco em assuntos de vírus, de virologia, indica que não existe tratamento precoce, não existe tratamento preventivo para a Covid. O que aconteceu em algumas cidades dessas é que foram citadas e criadas, distorcidas, estatísticas mínimas que não são representativas dentro de uma população de uma cidade, como essa cidade de Porto Feliz, por exemplo, onde tiraram conclusões a partir da distribuição de 1.500 kits desses remédios em cima de uma população de 53 mil habitantes. Outras cidades apresentadas também têm uma amostragem microscópica. E no mundo todo, todo mundo sabe que esses tratamentos, embora tenham tido toda a boa vontade do público para que fossem verídicos e realmente efetivos, não são efetivos, se provaram como não efetivos. E esse tal de D. Raul aí, por exemplo, que está citado como uma grande autoridade, é um médico de terceiro ou quarto escalão da França, que trabalhou claramente numa tese em favor de um fabricante, que é o fabricante justamente da cloroquina, que é o grupo Sanofi, que entrou e surfou essa onda. Pô, vai vender o meu remédio, tem a possibilidade de curar, então vamos lá. Tanto que logo depois dessas teses dele, esse fabricante entrou com um carregamento gigantesco da medicação no mercado mundial, aproveitando para surfar essa onda. Outro fabricante, o da Ivermectina, já não foi assim. Surfou a onda por um tempo e, ao final do ano passado, soltou uma nota técnica dizendo esse é o laboratório Merck, que fabrica a Ivermectina, e disse olha, avisando aí a todo mundo, isso não está na bula e não tem comprovação científica. Quem quiser receitar, receita por conta própria, por risco próprio. E quem quiser tomar, assume o risco também de tomar o remédio. Portanto, essas medicações foram usadas principalmente no Brasil com caráter eleitoreiro. Essa cidade de Porto Feliz reelegeu um prefeito que distribuiu cloroquina de porta em porta, de porta em porta, sem sequer fazer análise clínica da pessoa que estava recebendo o medicamento. Foi eleito com 91% dos votos da cidade de Porto Feliz. Isso foi uma atitude extremamente irresponsável e, mais do que irresponsável, criminosa. Mais do que isso, toda essa tese, que vigiu inclusive em outros países do mundo, só tinha um objetivo, tirar o trabalhador de casa, tirar você do isolamento, evitar pagar auxílio emergencial e fazer as pessoas trabalharem, enquanto os patrões estavam muito bonitos, cumprindo o isolamento social e se preservando do vírus. Essa foi a intenção de pegar dois remédios baratos, acessíveis e inventar que eles tinham qualquer efeito benéfico em relação à Covid.